A palavra de Deus Agora, a gente estudando um pouco a palavra de Deus, a gente percebe lá em Gênesis 18, verso 18, que eles estavam equivocados já há bastante tempo, porque lá diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Deus tinha um plano já para o povo de Israel, não para ficar só com eles desde lá do passado, não é verdade? Eu posso me lembrar da história de Jonas, por exemplo. Jonas, ele foi enviado por Deus para falar uma cidade, mas ele parece que também não compreendia qual era o propósito. Ele achava que as outras nações eram só para receber os juízos de Deus, só os castigos de Deus. Ele também tinha essa dificuldade de compreender. Mas o plano de Deus, desde o princípio, era escolher esse povo, os descendentes de Abraão, para eles serem condutos, para eles serem veículos do amor de Deus para todos os povos. Quem é que ia representar a Deus aqui na terra? Quem seriam os representantes? Seriam os descendentes de Abraão, seria o povo de Israel. Só que eles resolveram se fechar no seu próprio clube. Não, já que nós somos de Deus, já que Deus nos escolheu, Deus não escolheu vocês outros de outras nações, então vocês realmente não merecem a salvação, a salvação é só nós. É muito fácil a gente pensar assim, de que a minha família, sim, a minha família é muito boa, muito especial. As outras famílias, os vizinhos, não, eles estão cheios de problemas, a minha não tem problema. Os meus filhos são os melhores, meus filhos são os mais obedientes, meus filhos são um exemplo, os filhos dos outros. Então a gente sempre tem essa tendência egoísta de se fechar e achar que nós somos superiores a outras pessoas. Então quem é de um país, acha que é superior a quem é de outro país. Quem é de uma cor, acha que é superior a pessoa que é de outra cor. Quem tem um certo estudo, acha que é superior ao outro que não estudou. Essa tendência é pecaminosa. E Jesus veio para quebrar tudo isso. E talvez isso foi a maior dificuldade do apóstolo Paulo, para ele sentir que realmente em Deus todos somos iguais. Em mim, só são iguais a mim os meus filhos e a minha família. Os outros não são iguais a mim. Então em mim os outros são diferentes, agora em Jesus todos são iguais. Essa é a maravilha do Evangelho de Jesus.